Eliana, apresentadora de muito sucesso e estrela do SBT, acabou fazendo uma declaração ao dar uma entrevista ao podcast Quem Pode Pode. Muitas vezes ela foi criticada por seu corpo em fotos em que aparece de biquíni. A apresentadora acabou comentando que possui algumas cicatrizes em seu corpo e que não tem medo de expô-las, pois faz parte da história dela.